Ele rompeu ali o cruzado, o ligamento cruzado A campanha de 2009, brasileiro de 2009 O último brasileiro que o Flamengo tinha ganhado até então tinha sido em 92 Ou seja, já tinha um longo período aí que o Flamengo não ganhava um campeonato brasileiro E a torcida já agoniada 17 anos A torcida agoniada, óbvio, porque o Flamengo sempre chegava e tal E naquele brasileiro, o Flamengo foi uma arrancada fenomenal que o Flamengo deu ali Não na reta final, mas no segundo turno Eu diria assim, no segundo turno completo O primeiro jogo do segundo turno, o Flamengo tomou, se eu não me engano, 3x0 do Havaí 3x0 do Havaí E foi a última, tipo... Você tá com a memória boa 3x0 do Havaí Foi a última derrota E naquele jogo do Havaí, o Flamengo tava todo desfalcado Tinha muito desfalcado Muito, jogou a molecada da base quase toda Toda, tomou 3x0 lá na ressacada E aí começaram os jogos, literalmente, no Maracanã Aí a torcida abraçou E o time, eu acho que, entendeu o que a torcida vinha pedindo E principalmente o treinador parou de... Que aí teve a troca Cuca por Andrade Isso O Cuca saiu, entrou o Andrade E não complicou Não Concorda? Não Ele simplesmente... Fez o que tinha que fazer, o básico Fez ali o básico, não vamos complicar, vamos botar os caras pra jogar E vamos administrar os problemas fora de campo da melhor forma possível Sobre administrar da melhor maneira possível Exato E aí o Flamengo passou o carro em todo mundo Teve ali um... Mas eu queria que você contasse, como é que foi essa arrancada? Vocês acreditavam no título? Pra falar a verdade, no início não, né? Quando o Andrade assumiu, não O nosso objetivo era somar os 45 pontos Levar o Flamengo do rebaixamento Porque é um clube que não tem rebaixamento na história E nós não podíamos deixar o clube passar por um papelão desse Então essa foi a primeira reunião que foi feita Assim que o Andrade assumiu Os próprios jogadores pediram ao Andrade Porque era um... Era auxiliar Um auxiliar que já estava no clube Já conhecia todos os jogadores Sabia o que cada um poderia render Sabia também a vida de cada um Então a primeira reunião com o Andrade Assim que foi efetivado Porque ele fazia parte da comissão técnica permanente do Flamengo Isso Foi de... Livrar o Flamengo do rebaixamento Rebaixamento 45 pontos é a meta É a meta Essa foi a primeira reunião Vamos fazer os 45 pontos Não cair E depois o que vem é lucro Foi feita essa reunião com o Andrade Depois fizemos só nós jogadores Puxado por Pet e Adriano Né? Dois jogadores assim que foram fundamentais naquele campeonato Eu lembro que uma época nós estávamos tomando bastante gols E a gente fez uma reunião lá na sala fechada Né? E eles falaram, disseram que O primeiro zagueiro ia ser eles Lá na frente Então nós íamos primeiro Não tomar gol Que gol eles faziam E faziam mesmo pela capacidade que os dois tinham Então assim Foi... A maioria da reunião que a gente fez Foi essa de fazer os 45 pontos E depois parar de tomar gol, né? Todo mundo se ajudar Então fizemos essa reunião E a partir daí A gente começou a conseguir os resultados Que a gente queria, né? Então Cada um se sacrificou um pouco Quando a gente tinha que ir concentrar lá na granja A gente ia Né? Porque se fazia necessário Pra gente poder conquistar os pontos Né? E... Mesmo aqueles jogadores Sendo um ou outro mais vaidoso Mas os caras entendiam E queriam aquilo Então assim Quando o Andrade determinava Que tinha que ir pra granja Todo mundo tava à disposição Ia E aí os resultados começaram a vir E foi a partir de qual vitória Que vocês pensaram? Tem brecha pra gente ser campeão Rapaz, cada jogador tem uma opinião Né? Eu passei a acreditar Depois da vitória Em cima do Atlético Mineiro Lá em Minas Lá no Mineirão Lá no Mineirão Eu passei a acreditar Depois dali Eu me lembro Eu vi Zé Roberto falando esses dias Até que nesse jogo Nós tava meio cabisbaixo Né? Nós sempre tocavamos pagode antes Alguma coisa, né? Os caras sempre tinham aquilo ali Antes do jogo E nesse jogo Nós tava todo mundo muito calado Todo mundo muito quieto E era um jogo que Se o Atlético Mineiro vence Assumia a liderança do campeonato E... Quando a gente já tava pra subir No... Pro jogo, né? No túnel Adriano veio lá E deu uma chacoalhada Em todo mundo Então o Adriano deu... Adriano Nesse dia ele parou Deu uma chacoalhada Em todo mundo no vestiário Deu aquela chamada E falou que Eles tinham lá no Mineirão 60 mil pessoas Mas nós tava com 43 milhões Assistindo e torcendo a nosso favor Isso Então ele falou que nós tinha Muito mais gente Torcendo por a gente Do que o Atlético Mineiro E ele falou que a torcida Do Atlético Mineiro Tava lá no Mineirão Mas não entrava em campo Então nós tínhamos Uma responsabilidade maior Do que a do Atlético Mineiro Então ele deu aquela chacoalhada E a gente entrou E fez um grande jogo E depois dessa vitória Aí sim Nós... Quando a gente ia pra sala De reunião Aí a gente já ia Com outro pensamento Aí nós já íamos pensando Em libertadores E brigar Brigar diretamente Eu me lembro Eu me lembro das declarações Do Andrade Eu falava Eu falava Nossa prioridade É o G4 A gente Quer se firmar Aqui no G4 Só que você pegava a tabela E olhava Você falava assim Cara O Flamengo Tá lutando sim Pelo título Não tem como E o time embalado Torcida e Maracanã Não tem quem segure Só que dava pra sentir Que o time Tava realmente fechado Tava... Não deixou contaminar Pelo oba-oba Nessa Nessa campanha do Flamengo Quando teve a derrota Pro Havaí Se eu não me engano Foi o primeiro jogo Do primeiro turno Ou o último Foi o último jogo Do primeiro turno Ou o primeiro jogo Do segundo turno E o Flamengo Deve ter sido o primeiro jogo Do segundo turno Primeiro jogo Nós encerramos Contra o Grêmio Isso Ah então Foi o primeiro mesmo Eu vi a galera Que tava E o Pet Ele Ele tinha Ele chegou Não sei se foi no final Do Carioca Ou no início Do Brasileiro Eu sei que ele fez Um acordo Com a diretoria Pra ele vir jogar Por conta de uma dívida Que o Flamengo Tinha com ele E tal Da última passagem dele Com o Flamengo E a galera Não tava dando muita Não tinha muita esperança No futebol dele Mas Quem acompanha o futebol E sabe da qualidade Do jogador A gente E torcedor do Flamengo A gente fala assim Cara O Pet Ele vai surpreender E quando Nesse jogo Do Mineirão Foi muito claro Pra mim Eu como torcedor Do Flamengo E acompanhando O futebol Eu não tinha dúvida Que o Flamengo Ia ganhar Aquele jogo E na hora O goleiro uruguaio Todo badalado E tal E toma um gol Daquele Eu acho que nunca mais Jogou no Atlético Contra aquele gol É complicado É um jogo Que valia a liderança Pro Atlético Exato E aí O Celso Rotti Era o treinador Do Atlético Mineiro Aí o Flamengo Ganha E Depois teve o jogo Contra o Palmeiras Também no Parque Antártica Que o Wagner Love Errou um pênalti Bateu mais A gente ganhou 2x0 O Pet Também fez Dois gols Um Olímpico E aquele outro Aquele outro Que ele Não sei que jogada Foi aquela que ele fez Jogada de futsal Jogada de futsal É que ele fez o gol Com jogada de futsal E no Marcos Não foi Ele driblou Edmilson Hã? Ele driblou Edmilson Ah o Edmilson Venta campeão Isso Exatamente Então assim Foi Foi um título Inquestionável Do Flamengo Inquestionável E E aí vai Para o último jogo Contra o Grêmio O Flamengo Precisando de uma vitória Simples Uma vitória Simples O Flamengo Toma 1x0 Né E Depois consegue Um empate O Grêmio Com o time Desfigurado Não era o time Não era o time Que vinha Jogando o campeonato Eu era com 6 Ou foi 5 Só Um time mesclado Um time misto Ali E A hora vai dando Vai dando a hora Vai dando a hora Nada do segundo gol Do Flamengo Sai E aí Escanteio Para o Flamengo Petkovic Para a batida Dá aquele arco Ronaldo Sobe no meio De todo mundo Cabeçada Caixa 2x1 Mengão Ali Não teve mais dúvida Para você Né Não Naquela hora ali Não teve mais dúvida Não Engraçado Né Eu vi você falando Que Andrade Por causa do Oba-Oba Né Falava que Queria estar entre os quatro Né Mas Ele falava na imprensa No meio do nosso grupo Ele acreditava no título Eu lembro que ele fez Uma pré-eleção Não sei se faltava Nove ou era Sete jogos Não 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 sei me lembrar Mais ou menos Precisamente Se eram nove Ou sete jogos Que faltava E ele falando Que dava para a gente Ser campeão Ele lá Mostrando os jogos Que nós tínhamos Na parede assim Né Fazendo aquelas contas Eu olhava assim Aí eu Pensando em minha cabeça Cinco jogos Fora Pô Mas tem Quatro em casa Tem um galo Tem um Aí São Paulo em casa Grêmio em casa Eu pensando Atlético Mineiro Fora Palmeiras Fora Andrade Tá ficando Meio doido Se nós for para a Libertadores Eu pensando Em minha cabeça Eu não tava dizendo nada Eu pensando Comigo Esse treinador Você não tava dizendo nada Você tava pensando Andrade Tá maluco Pô Campeão Olha os jogos Nosso aí Aí na Libertadores Se nós for para a Libertadores Tá bom demais É Mas ele acreditava No título Ele não falava Na imprensa Na briga dele Era pai imprensa G4 Mas com nós jogadores Era de Era fazer o jogador Acreditar Acreditar Era o papel dele Fazer nós acreditar Naquilo E deu certo E falando E falando do jogo Do Grêmio Da final Que aí depois Que eu fiz o gol Aí sim nós Saímos de uma fila Dezessete anos Hoje foi engraçado Que eu tô aqui Falando com você E eu tive Com um jogador Que tava envolvido Naquela final Túlio Eu tava fazendo Túlio Ele vai vir aqui Eu tava rachando Hoje de manhã Aqui em Brasília E ele tava lá Ele que organiza o racha Junto com o Cleuto Alguns amigos dele E ele fez parte Ele era um dos titulares Do Grêmio Que jogou nesse jogo E eu tava conversando Com ele Porque muitas pessoas Falam que o Grêmio Abriu o jogo O seu Antônio Viu hoje Lá ele falando Ninguém abre jogo Ninguém abre jogo Eles estavam querendo Empatar Pra tirar o título Do Flamengo Então assim Cara Clube grande Não abre jogo É norma dos clubes Não quer saber Quem vai beneficiar Quem vai ajudar Não tem isso Você entra lá Pra ganhar Se você não quer ir Com os titular Bota misto Bota reserva Enfim Mas vai pra ganhar o jogo Então assim Foi difícil Demais a partida Adriano O goleiro do Grêmio Pegou muita bola Naquele dia Adriano não tava Naquele dia Que ele Era de resolver Ele teve até Algumas situações Mas o goleiro Foi muito bem No jogo Pegou as bolas De Adriano Tudo Acho até Que Adriano Merecia fazer Um gol Pelo tanto De oportunidade Que ele teve Mas o jogo Foi difícil Tanto que Um gol Foi de David Braz E o outro Foi meu Os gols De zagueiro E foi meu Único gol No campeonato Brasileiro Eu tinha feito Gols Em 2009 Mas não No brasileiro Fiz no Carioca Fiz na Libertadores Mas no brasileiro Foi só aquilo Mas tem hora Também que o zagueirão Tem que tirar Um coelhinho Da cartola Balançar Quando o jogo Tá ruim Vai pra dentro Da área lá Que dá um cucuruto Nesses jogos Mais decisivos Com exceção Agora Desses últimos anos Que Gabigol Ou Pedro Que vem fazendo Os gols Atacantes Geralmente Em final Semifinal É gol de zagueiro É gol do volante Porque esses outros Jogadores Que decidem São muito Bem marcados Então assim Se você não Vinha com alguém Surpresa Tchau 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 Tchau